As reuniões dos grupos de trabalho do Conselhão, como é chamado o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo Federal, vão começar agora aqui na ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, de onde eu falo, aqui em Brasília, depois de uma apresentação, de uma abertura, que teve a participação do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que está aqui ao meu lado e vai falar ao vivo com a gente aqui na TVNBR. Bom, ministro, eu queria que o senhor falasse, então, primeiramente sobre esses temas, a escolha desses cinco temas dos grupos de trabalho do Conselhão. O que representa essa escolha? Bom dia. Bom dia. O Conselhão, o presidente Temer quer que o Conselhão dê conselhos. E o próprio Conselhão elegeu cinco temas com os quais ele quer trabalhar durante todo o ano. Nós vamos cuidar do ambiente negocial das empresas, nós vamos cuidar do agronegócio, nós vamos cuidar do ensino básico no Brasil, nós vamos cuidar da modernização da administração. Veja, o Conselhão terá uma gama bastante grande para fazer as sugestões. Eu expliquei, neste momento, o que mais o Brasil precisa é gerar empregos. Então, levei para a consideração dos membros do Conselho, que estão em grande número aqui, mais de 70 membros do Conselho, pessoas da mais alta responsabilidade e participação na sociedade brasileira, em que eles vão trazer sugestões com vistas a nós vencermos a nossa grande problemática conjuntural, que é a geração de empregos. Nós precisamos, o Brasil está, neste momento, necessitando urgentemente de gerar empregos. A informação que se tem é que parou já a queda, quer dizer, o desemprego está começando a ceder, mas nós temos que não só cuidar do desemprego, mas também do emprego. E esta reunião de hoje, a minha palavra mais forte para os conselheiros foi que as suas sugestões estivessem com pano de fundo a geração de empregos. Bom, a ideia é que as sugestões já sejam apresentadas na próxima plenária ao presidente Michel Temer, no começo de março, é isso? Isso, este conselho, pelo seu alto nível técnico, ele pode aportar sugestões ao presidente que a equipe de governo possa logo assimilar e implantar. Nós queremos cuidar de desburocratização, todo brasileiro quer acabar com essa burocratização, 30 documentos, 40 documentos, para ele poder pegar e fazer um financiamento. Tem N fórmulas que nós podemos ter um documento único no Brasil, isso é uma das nossas metas. Tanto que fizemos para, para tanto, assinamos um convênio com o Tribunal Superior Eleitoral para usar o banco de dados e ajudar a fomentar este banco. No resumo, o Conselhão está, por estas providências que já tomou e por aquilo que vai sugerir a partir de agora, está cumprindo muito bem o papel e o presidente Michel Temer e eu temos muito a agradecer a cada um dos conselheiros. Falar para finalizar, falar dos conselheiros também, da pluralidade, esse corpo, que contribuições que ele pode dar, quer dizer, tem representantes de todos os setores, praticamente, da sociedade. Pode trazer um ar novo para o governo, o senhor vê dessa forma? O governo não pode ficar isolado em uma redoma de cristal e entender que dali vão sair todas as ideias que são boas para o país. Pelo contrário, nós queremos ouvir a sociedade e a sociedade fala através do Conselhão. Bem, tu falaste a pluralidade de representação, nós temos um corte horizontal na nossa sociedade e trouxemos pessoas representativas dos vários segmentos. Penso que até hoje nós não conhecíamos um conselho com tanta representatividade, tão fiel representatividade, aquilo que é o segmento, todos os segmentos da nação brasileira.